Bom dia, pessoalzinho, tudo bem? Vamos fazer agora a correção na tarefa de ontem? Então, vamos lá, pessoal. Eu pedi para que vocês fizessem esse exercício 2 da página 233. Então, o exercício diz assim, olha, o verbo investir, conjugado no pretérito do subjuntivo, então, relembrando, pretérito é o modo passado e modo subjuntivo é aquele que não indica uma certeza, né? Indica uma dúvida, uma hipótese. Então, o investir no pretérito do subjuntivo fica investisse com a terminação ise com dois s, como está mostrando aqui. Conjuge da mesma maneira os verbos a seguir. Então, nós vamos ter que passar todos esses verbos aqui que estão no infinitivo. Lembrando, infinitivo é o nome do verbo, é a forma como ele é sem ser conjugado, ele sempre termina em R, né? Então, nós vamos passar todos esses para o pretérito do subjuntivo, como está no exemplo assim. Então, vamos lá. Lembrando que como são verbos, Todos terminarão com s, s, e, tá? E não com c. Agora, vamos à página 181 para relembrarmos o que aprendemos nesta unidade. Então, está lá. O que eu aprendi? Nesta unidade, você aprendeu o quê? Então, primeiro de tudo, nós vimos as preposições, né? Que são aquelas palavrinhas que unem palavras. Então, preposição liga duas palavras em uma frase, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Exemplo. Maravilhas do mundo. As maravilhas são de quem, né? Elas são de alguém, no caso, do mundo. Isso indica posse. Casa de madeira. A casa poderia ser de plástico, a casa poderia ser de papel, ela é de madeira. Então, o de aqui indica o material de que é feito. Eu quero lembrá-los também que a mesma preposição, né? Ela pode ter vários sentidos, dependendo da frase em que ela está. Então, elas exercem vários sentidos. Outra coisa, aqui no caso, o do. O do é a preposição de mais o, né? Então, se a gente olhar lá na tabelinha, aquela tabelinha das preposições que eu falei que vocês devem, né? Tem que saber aquela tabela. Vocês não vão encontrar do. Vocês vão encontrar de. Mas o do é uma preposição por quê? Porque ele é a junção da preposição de mais o artigo o, que fica do, né? Do, dos, da, da, das. Então, do é uma preposição porque ele é a junção de de mais o, certo? Agora, vamos aqui. A terminação isso com dois S. É própria de verbos, como no caso de subir, subir-se. E a terminação isso com C forma substantivos, como no caso de tolo, tolice. Lembrando, substantivo é aquilo que dá nome às coisas, né? Nós já aprendemos vários tipos de substantivos. E verbo é aquele que indica uma ação, indica um estado, indica um fenômeno da natureza, tá bom? E vimos também, né? Nós vimos um pouquinho, vocês viram um pouco mais com a professora Maísa, o texto de divulgação científica, que ele tem como objetivo divulgar para a população estudos e descobertas científicas. Não é um texto que vai expor a opinião do autor, o que o autor acha, né? É um texto real, ele é baseado em estudos científicos, em comprovações, em pesquisas, tá bom? Então, essas são as principais, os principais conteúdos que nós vimos. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem me chamar e me perguntar, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, esse exercício aqui, vamos fazer juntos, né? Leia o texto a seguir. Então, o texto diz assim, Você já ouviu falar nas sete maravilhas do mundo moderno? Elas foram anunciadas em 7 de julho de 2007, em Lisboa, no Estádio da Luz. A lista com essas grandiosas construções foi feita com o objetivo de preservar sua memória e divulgar a beleza de cada uma, além de incentivar o turismo. Aí aqui está pedindo, pinte as preposições do texto. Vocês podem observar que eu já pintei, né? Eu quero que vocês peguem aí ou a marca-texto de vocês, ou até mesmo pode pegar o lápis, pode circular, passar uma linha embaixo, como vocês acharem melhor, tá? Quando a gente, eu quero fazer um comentário, né? Quando a gente observa essas preposições aqui, a gente pode falar que muitas delas estão na lista, né? Por exemplo, a preposição em, de, com, tá? A gente olha naquela listinha das preposições, a gente encontra elas, encontra essas preposições lá. Agora, as preposições aqui, ó, nas, né? E do. Ai, mas elas não estão na lista, mas elas são preposições. Por quê? Porque elas unem palavras, tá? Elas são aquelas preposições que eu expliquei pra vocês, que são a junção, né? São a junção, né? São a junção de preposições com artigos. Então, no caso, a preposição nas. A preposição nas, ela é a junção de em, mais as, tá? Então, em, mais as, em é a preposição que a gente encontra na lista, e as é um artigo. Então, quando a gente junta essas duas palavras, forma-se a preposição nas. Então, nas é uma preposição. E a mesma coisa do. Do é a junção de de, D, mais O. Fica DO, tá? DO, DOS, DA, DAS. Então, de novo, essas duas são preposições, não encontramos diretamente na tabelinha, mas elas são porque elas exercem a função de preposição, e elas são a junções, né? De preposições mais artigos, tá bom? Aqui na letra B diz assim, olha, reescreva o texto eliminando as preposições. O que você consegue perceber de diferente no texto sem as preposições? Então, veja só. É pra nós reescrevermos todo esse textinho, tá? Então, eu quero que vocês façam aí. Dá uma pausa no vídeo, façam sozinhos, depois vocês voltam. Bom, então, fazendo a correção, eu escrevi aqui, eu reescrevi aqui o texto sem as preposições, né? Como fica, ó. Você já ouviu falar Sete Maravilhas Mundo Moderno? Elas foram anunciadas 7 de julho de 2007, Lisboa, Estádio Luz. A lista dessas grandiosas construções foi feita, o objetivo é preservar a memória delas e divulgar a beleza cada uma, além de incentivar o turismo. Aí, está perguntando aqui, né? O que você consegue perceber de diferente no texto sem as preposições, né? A gente percebe que fica meio sem sentido. Falta, né? Falta a palavra. Parece que comemos a palavra, não é? Então, as preposições, elas são muito importantes nas frases. Elas fazem muita falta. Depois, nós temos aqui, olha. Circule as preposições das frases e indique em que sentido foram usadas. Então, primeiro, nós vamos circular as preposições. Depois, nós temos que ver qual o sentido dela na frase, tá? Então, vamos lá. Letra A. Isso prepara você para as adversidades. A preposição aqui é para, né? A, ante, até, após, com, contra, de, 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 para. Então, para está lá na lista. Qual foi a finalidade desse para aqui? Qual o sentido dela, né? Uma finalidade. Então, olha. Isso prepara você para quê? Por quê? Qual a finalidade de preparar você? Para as adversidades. Letra B. Ainda que você fuja da academia do hotel, vai acabar se movimentando. Aqui a preposição é da e do, né? São duas. Da e do. A academia do, fuja de onde? Da academia. De que lugar? Do hotel. Então, aqui indica um lugar, uma origem, né? A mesma coisa o do, tá, pessoal? Esse do aqui que está mostrando é o de mais o. Então, é uma preposição. Letra C. Acabou aquela história de ficar falando só dos problemas. Aqui nós temos as preposições de e dos. A mesma coisa. Dos é de mais os, né? Acabou aquela história. Que história? Qual o conteúdo da história? De ficar falando dos problemas, né? O assunto da história. Então, nós podemos dizer que o sentido aqui das preposições é um conteúdo, um assunto. Aqui, esse exercício da página 183. Forme adjetivos a partir dos substantivos. Então, nós vamos... É o contrário do que nós já fizemos. Nós vamos transformar esses substantivos em adjetivos. Então, por exemplo, ó. Então, façam aí no caderninho de vocês direitinho, tá? Não deixa nada errado. Este exercício da página 183, eu quero que vocês façam como uma tarefa. Pesquisem revistas ou na internet um artigo de divulgação científica e traga para compartilhar com os coletivos. Escreva um parágrafo sobre o texto que você trouxe, explicando as características que o enquadram nesse gênero textual. Na verdade, vocês podem pesquisar e escrever aqui neste espaço somente o parágrafo que vocês encontrarem no texto, que explique, né? Que justifique o fato dele ser um gênero textual. Qual o gênero textual, tá? Explicando as características que o enquadram nesse gênero textual. Ou seja, de divulgação científica. Então, você vai pesquisar um texto de divulgação científica e você vai escrever aqui neste pedaço um parágrafo que mostre, né? O porquê que ele é um artigo de divulgação científica, tá? Eu tenho mais um exercício para vocês no caderno. Então, pegue o caderno, faça um cabeçalho, coloque no objetivo, que é compreender as terminações isso com c e isso com dois s. É facinho, tá? Vocês vão copiar as frases e vão preencher o espaço aqui, as palavras, com isso ou isso com dois s, né? Lembrando que verbos terminam com dois s e os substantivos com c. Então, vocês vão ver quais terminações vão se encaixando nos finais das palavras e vão preenchendo direitinho. Então, vai até a letra M, tá? Façam tudo no caderno. Lembrando, então, a tarefa, pesquisa da página 183, né? Vocês vão pesquisar o artigo de divulgação científica e essa atividade no caderno. Tá ok, meus amores? Um beijo, boa terça-feira, bom estudo. Qualquer coisa podem me chamar. Tchau. 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 Tchau.